Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia pra você, é o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando, trazendo pra você palavras de vida, palavras de bênçãos pra toda a sua vida, sua casa, sua família. E na apresentação aqui do seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que neste dia te traz uma palavra de reflexão, uma palavra de bênçãos, uma palavra de vida, uma palavra extraídas da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o momento que você estiver assistindo esta programação ou até ouvindo, né, no YouTube, no Facebook, mas sejam todos bem-vindos. Mas hoje o nosso programa, hoje é um programa, assim, de reflexão, um programa para nós meditarmos sobre nossa vida, sobre tudo que está acontecendo. Por quê? Porque neste sábado, meu amado irmão, todos sabem, as reportagens, as notícias, tudo falam que, infelizmente, infelizmente, perdemos aí faixa de mais de 500 mil irmãos, né? Meu Deus do céu, muitas famílias enlutadas, uma tristeza imensa que está ocorrendo no mundo, vou falar de mundo, justamente por causa desse maldito vírus que veio do inferno e para prejudicar a vida de todos, para prejudicar a vida de todos, mas sabemos que o nosso Deus, Ele está nos abençoando, está nos dando um escape para que nós possamos suportar toda esta situação de que estamos vivendo em momentos, dias difíceis, dias de turbulências, dias de pestilências. Para nós que meditamos e sabemos que as coisas estão difíceis, mas que Deus está no controle, está nos abençoando, nos ajudando, mas por outro lado, outras pessoas não estão nem aí com esse troço desse vírus, né? E às vezes as pessoas altas que poderiam dar exemplos de tristeza, não vamos ficar sempre tristes, não. Sabemos que Deus está no controle, mas levantarmos nossas cabeças, sabermos lutarmos. Por exemplo, quando um soldado vai para a guerra, ele vai preparado para a guerra, para vencer, para passar os obstáculos, ser vencedor. E nós também temos que fazer assim, lógico que nós não vamos ficar de cabeça baixa, braços cruzados, tristes, depressivos, cheios de problemas, não. Vamos mudar esta situação. Temos o problema? Sim, temos. O problema está aí, sim, mas levantemos a nossa cabeça e sabemos que temos um Deus ao nosso lado, um Deus que nos protege. O Salmo 91 nos diz que o Senhor, os anjos de Deus acampam o nosso redor, nos protegendo de todo mal, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, pestilência, covid, peste nenhuma no inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo arreprendido, não chegará na tua casa, não chegará até você, se proteja, use máscara, álcool gel e distanciamento social. Ontem eu fui no shopping, meu Deus, chapado, chapado de gente. A gente pegou o almoço, não tinha nem como sentar na mesa de tanta gente. Está assim, muitas pessoas já estão em tempos de aflição de ficar presos em casa. Hoje, até que as pessoas estão saindo porque estão tomando a vacina, outros se precavendo, usando máscara, mas muitas coisas erradas, você vê. E aí que mora o perigo, então tem que tomar cuidado. Então, o que que acontece? As pessoas parecem que esquecem que esse maldito vírus ainda está aí. Não acabou, gente. Tem país aí que está todo mundo quase vacinado, já estão tirando até as máscaras, entendeu? Uma vacina que protege mais de 90%. Então, aí tudo bem, cada um é cada um. Se for no meu caso, eu já uso máscara, não dou bolês, não. Não posso, entendeu? Tem que tomar cuidado. Mas o que acontece? As pessoas parecem que esquecem. Esqueceu que está acabando o Covid, não estão nem aí. Uns usam máscara, outros não. A máscara, ela protege. Eu coloquei até um gráfico aí que eu peguei de um programa de televisão. Só que a importância de você usar máscara para você se proteger. Porque o inimigo é sujo, gente. Esse vírus maldito do inferno vem da mão do inimigo para matar as pessoas, para exterminar. Para as pessoas ficarem à mercência, ajoelhar os pés do Covid. Deus me livre, está repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o único digno de que nós nos ajoelhemos aos seus pés é o Senhor nosso Deus. Vamos nos ajoelhar aos pés do Senhor nosso Deus, aos pés de Jesus Cristo e ao Espírito Santo, pedindo misericórdia, pedindo proteção, para que nós possamos entrar nesta batalha e sermos vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas pessoas, às vezes, não estão nem aí. não estão ligando para a Covid, não. Então, tem que tomar cuidado. Porque quando acabar, tudo, zerar, aí sim. Quando for vacinação de rebanho, aí sim, tudo bem. Dá até um tempo. Por exemplo, vou tomar minha segunda dose, também a primeira. Vou tomar segunda, dia 28 de julho. Aí, depois do dia 28 de julho, tem mais 15, 20 dias para você ficar realmente protegido. Então, tem que tomar cuidado. Não brinquem com esse maldito vírus, porque já foram mais de 500 mil irmãos que foram a óbito. Isso é triste para o nosso país, é triste para o mundo. Coisa triste até para as próprias famílias que estão enlutadas. Pedimos a Deus que abençoe, que anime, que restaure a felicidade nos lares dessas pessoas. Que entenda que Deus está no controle de tudo. Deus é o dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. Então, nós temos que nos precaver, tomar cuidado, viver a vida em abundância, conforme o Senhor nos disse em João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas as pestilências, Mateus 24 nos diz de todos os problemas que poderiam acontecer no mundo. Que futuramente, desde 2021 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo falava essas palavras. E estão coisas de 2000, do ano zero, depois de Cristo. Até agora, todas as palavras, todas as coisas que Jesus Cristo falou estão acontecendo. Mas em Mateus 24, Ele nos diz, não só daquele tempo, mas o que poderia acontecer diante de todas as gerações que vieram até os nossos dias. Então, as pestilências estão aí. Fome, terremoto, pestilência, sinais e prodígios no céu, que nós não estamos ainda vendo. Mas logo, logo, vamos conseguir prestar atenção e ver os sinais no céu. Gente, que coisa, hein? Sinais no céu, na terra, enchentes, terremotos, tantas coisas acontecem. Deus, Ele nos avisa, tomemos muito cuidado. E Deus, Ele nos avisa e nos protege, é o mais importante. Para que os avisos do Senhor, nosso Deus, é para que nós possamos nos proteger de tudo que é ruim. Mas não é coisa que vem de Deus, não. É coisa que acontece, fenômenos da natureza. Fruto do próprio homem. Tudo de ruim que acontece na terra, é fruto do próprio homem. Não é Deus que manda, não. Deus não manda, Deus não quer ver o nosso mal, não. Por que você está falando isso? Eu estou falando assim, olha, veja bem. A pessoa vai lá na Amazônia, começa a desmatar, destruindo a natureza, por dinheiro, lógico, né? E até o governo permite. Ah, permite desmatar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não pode, gente. Uma árvore demora demais para se restaurar, para você plantar e ela crescer, demora muitos anos. E as pessoas matam em cinco minutos. Uma árvore de 200 anos, elas derrubam em cinco minutos. Prejudicando o oxigênio, prejudicando o ar que nós respiramos aqui em São Paulo. Lá, desmatam lá na Amazônia e o recurso, as catástrofes, as coisas que acontecem, acontecem em outros estados. É isso que o governo, infelizmente, não entende. Não é para desmatar nada, você não pode tirar uma árvore. Mas estão, na televisão até falou que já estão desmatando até demais já. Então isso é ruim, o governo deveria proteger a Amazônia. Proteger mesmo, entendeu? Com unhas e dentes, coloca o exército, faz qualquer coisa lá. Mas não deixa esses madeireiros acabarem com a Amazônia. Então é isso que está acontecendo. E a natureza, o que ela faz? Ela se vinga, gente. A natureza se vinga, acontece aquelas catástrofes que aconteceram em Minas Gerais. Por isso, justamente porque estão desmatando, a natureza se vinga. É chuva torrencial demais. É simples de entender as coisas. Deus criou a natureza para que nós possamos usufruir das coisas da natureza. Frutos, árvores, oxigênios, tudo que tem de bom na natureza. Até os animais, em vez de estarem nas florestas, estão saindo para as casas. Entendeu? É terrível. Por quê? Porque a ganância do homem, destruindo a natureza. Não estou falando só na Amazônia. Até na Amazônia já começaram a desmatar em São Paulo também. Entendeu? Florestas aí protegidas por leite. Os bandidos folgados entram no meio e desmatam. Madeira, para trás de madeira, porque deve valer uma grana boa. Então, fica difícil você entender essas coisas, porque quem tem que proteger é o governo. E muito pouco protege a natureza. Então, tem que aguentar. Tem que aguentar os acontecimentos, porque desmatam. Acabam com a natureza. Mas, infelizmente, é o que nós estamos recebendo a notícia de mais de 500 mil irmãos. Já foram a óbitos e não vai parar. Por enquanto, tem duas mil e poucas pessoas indo a óbito por dia no Brasil e a festa comendo solto. Festas por todos os lugares. O povo não sabe ficar quieto no seu lugar. Eu estou falando assim, povo, mas é o povo que gosta de balada. É o povo que não sabe ficar em casa quieto. Você é pai de família, você é mãe de família, eu sei que você entende as coisas. Você procura cumprir todas as leis do Ministério da Saúde, a medida que você pode, também da OMS e do governo. Ficando em casa quando você pode. Se você precisa trabalhar, você com certeza se protege. Porque você toma cuidado com você, com a sua casa e com a sua família. Eu entendo isso aí. O que eu não entendo é dos baladeiros, folgados, fazem festas clandestinas e poluem. No meio de um monte de gente cheia de Covid, leva a Covid para casa e prejudica o próximo que... A Covid é um bicho desgraçado do inferno. É o bicho desgraçado, maldito do inferno. Que está repreendido em nome de Jesus Cristo esse vírus. Que está levando pessoas a óbito ainda. Mas ele é um vírus invisível, você não consegue ver. Às vezes a pessoa tem a peste do Covid, mas nem mesmo ele sabe. Porque ele não tem sintomas, é isso que é ruim. A pessoa, pelo menos, tivesse sintomas, ela se protegia. Mas não tem sintomas. Uns, eu estou falando de uns, outros têm sintomas. E outros, dependendo do organismo da pessoa. Depende do organismo da pessoa. Então fica difícil. Você está em contato com a pessoa, às vezes você está até sem máscara. E aquela pessoa que você nem sabe, está com Covid. Porque ela não tem sintoma nenhum. É maldito esse vírus. É do inferno, é alguma coisa que você não entende. A gente não consegue entender. Só Deus mesmo, para repreender esse maldito vírus. Então fica difícil, meu amado, porque o organismo das pessoas reage diferente. Totalmente diferente. Porque esse vírus, eu não sei, viu? Meu Deus do céu. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de agora, já que estão muitas pessoas, as pessoas às vezes descem a lenha no sistema de vacinação do Brasil. Mas está bom, gente. Está ótimo. Estamos sendo vacinados. Não é 240 milhões de pessoas no Brasil. Mas a vacinação está indo. Tem que ser assim. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Eu já fui vacinado. Tem gente aí que já está antecipando as vacinas e estão tomando. Quando se vacinar rebanho, já melhora bastante. Deus vai nos proteger. Confiemos. Acreditemos. Dobremos os nossos joelhos. Vamos pedir clemência a Deus. Piedade, Senhor. Tende piedade de nós. Então, nós precisamos buscar a Deus. Pedir ajuda para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, os seus pecados, suas baladas, seus modos de ser sem se preocupar, sem se proteger. Meu Deus do céu. O Senhor, Ele disse que você orando, dobrando os seus joelhos, pedindo clemência, pedindo para que Deus extermine esse vírus. Tem que orar. Tem que buscar a Deus. Ele ouvirá dos céus. Ele perdoará os seus pecados e sarará a terra. É isso que o Senhor nosso Deus nos diz em 2 Cronicas. 7, 14. Ele nos diz essa palavra. E nós fazemos o quê? Nós estamos orando? Nós estamos buscando a presença de Deus? Nós estamos pedindo a Deus para exterminar esse maldito vírus o mais rápido possível? Para que nós possamos estar livres? Mas não vamos voltar à nossa vida antiga que a gente fazia. Não estávamos nem aí para Deus, vivendo amigué, conforme o nosso livre-arbítrio. Não, não vamos viver mais assim. Nós vamos viver na dependência de Deus, com Deus dirigindo nossa vida. Temos que ser servos do Senhor, escravos, filhos de Deus. Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Precisamos estar assim na presença de Deus, obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, sermos servos do Senhor, aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Precisamos mudar, não será mais como era a nossa vida antiga. Tudo está mudando, foi um aproveitamento de que o sistema digital, de internet, mudou tudo. Hoje você não consegue fazer mais nada pessoalmente, é só através da internet, do seu celular, entendeu? Mais nisso aí, mas tem gente esperta no Brasil, o Brasil é um país da corrupção mesmo, de ladrão, de pilantra, safado, viu? No Brasil, desculpa eu falar assim, mas é, no Brasil é terrível, o Brasil, meu Deus do céu, pessoas sofrendo, pessoal aplicando golpe em aposentados, roubando os aposentados. Pessoal, meu Deus do céu, não dá para entender, dizem que o mundo é dos espertos, né? Tudo bem, o mundo é dos espertos, mas o mundo jaz no maligno, então os espertos ficam com o mundo, que o mundo jaz no maligno, mas os filhos de Deus, a esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o reino dos céus. Então quem quiser ficar no mundo, que fique, é dos espertos, mas os crentes, eles buscam a presença de Jesus Cristo, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado, nós preferimos buscar a Deus, aceitar ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, no qual já fizemos, já aceitamos ao Senhor como Salvador da nossa vida e nossa intenção, o nosso futuro, o crente, é o único que sabe de onde veio e para onde vai. É porque a glória de Deus se manifesta na nossa vida, estamos para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, nós não merecemos nada, nós somos pó, mas tudo é para a glória de Deus, o nosso ideal é estar com Cristo, ele voltará para buscar o seu povo, sua igreja, todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida, mudaram toda a sua vida, deixando o que é ruim para trás e obedecendo as suas leis, seus mandamentos, obedecendo ao Senhor nosso Deus, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo com o nosso coração, cremos e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, Deus abençoe a todos, hoje é um dia de tristeza por comemorarmos assim, comemorarmos não, por dizermos assim que foram 500 mil vidas, mais de 500 mil vidas foram a óbito, mas comemorarmos a vida gente, comemorarmos a vida, você está aí, você está vivo, Deus está contigo, está abençoando a sua vida, dobre os seus joelhos, oremos por todos que estão tristes, por motivos diversos desse troço desse Covid, mas oremos, vamos pedir a Deus que infelizmente nosso governo tem mais responsabilidade com as coisas que acontecem no sistema desse maldito pestilente vírus, é coisa triste, não é motivo de estarmos alegres não, quando acabar sim, quando passar, quando vacinar todo mundo, mas temos que ter responsabilidade, os grandes, os maiores, o governo tem que ter responsabilidade gente, responsabilidade, responsabilidade isso é coisa invisível, é coisa do inferno, só Deus mesmo para nos proteger, para nos dar a vida, para nos estarmos aptos a vencer todas as barreiras que venham na nossa vida, porque mediante essa peste desse vírus, muitas coisas ficaram paradas, muitas coisas não podemos fazer, o mundo parou, nós paramos, a nossa família parou tudo, trabalho, escola, tantas coisas pararam, igrejas, diversas coisas pararam, mas a pouco a pouco vamos voltar, vamos voltar sim em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar mediante a todos os problemas que vai virar passados, problema do Covid, vai ser passado, futuro, uma vida repleta com Deus, nós precisamos viver uma vida com a graça de Deus, a glória de Deus, tudo é para a glória dele, é Deus que comanda a nossa vida, foi Deus que nos deu a vida, Ele nos ama de tal maneira, de tal modo que você não entende o amor de Deus por você, por sua vida, por sua casa, por sua família, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, glórias a Deus. E finalizando esse programa, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até agora, é um programa de fazer uma reflexão, tanto problema que aconteceu, mas Deus Ele nos sustenta, Ele nos sustenta, Ele não deixa faltar nada para a nossa casa, Ele nos permite que nós temos condições de pagar as nossas contas, o nosso aluguel, nossos remédios, tudo que nós precisamos, nosso alimento para os nossos filhos, Deus Ele nos abençoa de maneira que Ele faz milagres em nossa vida, e só Deus pode fazer isso, não é o santo, não, não é Deus que faz o milagre na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nos dando paz, alegria, saúde, Deus Ele nos unge com a presença do Espírito Santo, e a presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Deus é todo poderoso, em nossa vida Ele nos protege, exaltemos o grande nome do Senhor, Deus é grande, é todo poderoso, em nossas vidas, busquemos a presença de Deus, nós precisamos fazer isso, às vezes nós buscamos tantas coisas, músicas de sofrência na televisão, trazendo tristeza para a nossa casa, trazendo coisas que não agradam o coração de Deus, mas vamos mudar, meu amado irmão, vamos mudar todo o nosso jeito de ser, todo o nosso ser vai se transformado, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, na sua casa, na sua família, vamos agradecer a Deus, pelo alimento, pela saúde, por tudo que Deus nos dá, precisamos estar em constante agradecimento, em constante oração, ao tudo o que o Senhor nosso Deus faz em nossa vida, meditemos, meditemos, fazemos uma reflexão, como está nossa vida com Deus, vamos aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, nas nossas vidas, principalmente a você aqui, ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse dia, é uma segunda-feira, faça uma reflexão, na sua vida, busque a Deus, dá um minutinho para Deus, eu só peço isso para você, um minutinho de joelhos na presença de Deus, Deus vai transformar a sua vida, não se esqueça de Deus, não se esqueça, porque Deus não esquece de você, Deus abençoa você a todo momento, às vezes nós passamos o dia todinho e não nos lembramos de tudo, de novela, de filme, de televisão, de rádio, de sofrência, de todas as coisas que o mundo oferece para nos enganar, para nos tirar da presença de Deus, fazemos isso, mas não damos um minuto para Deus, oh meu Deus do céu, tem de misericórdia, Jesus na cruz, quando os soldados enfiaram a flecha no seu coração, mataram ao Senhor, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, a mesma coisa Deus diz para nós, Deus ele está nos olhando, os olhos de Deus, eles nos seguem todos os dias, os anjos de Deus acampam ao nosso redor, tudo o que acontece na nossa vida, Deus está presente em nossa vida, é Deus que está aí com você, presente na sua vida, às vezes você não sente, assim como você não sente o ar, não sente o vento, o frio, o calor, você vê o sol, a luz, você não está aí, você não consegue ver, mas Deus ele está presente, o Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para estar conosco, e nós passamos o dia todo, intertido com outros problemas, com outras coisas, com coisas que nos agradam, e nos esquecemos de Deus, mas, essa palavra hoje eu quero, neste dia aqui, muitas pessoas fazem a contagem, do que aconteceu com essa peste, desse vírus maldito, Covid, repreendido em nome de Jesus Cristo, só Jesus Cristo que tem poder para repreender, para exterminar esse maldito vírus, um sopro da boca do Senhor, extermina esse maldito vírus para sempre, mas que nós possamos fazer uma reflexão, meu pedido, esse é o meu pedido para você, você está lembrando de Deus, pelo menos um pouquinho, Deus não quer, Ele quer 100%, mas você já lembrou, 1% você começou, abriu a porta do seu coração para Deus, o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua porta do seu coração, peça para o Espírito Santo habitar em você, abra o seu coração, meu amado irmão, abra o seu coração, minha amada irmã, peça para Deus habitar na sua vida, faça assim, como se fosse uma oração, oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo enviou para estar conosco, o nosso Consolador, eu abro o meu coração para ti, oh Espírito Santo habita em mim, habita na minha vida, entra no meu coração, entra na minha vida, para clarear tudo o que você precisa ver, o mundo te cega, mas o Espírito Santo, Ele abre os teus olhos para você conseguir enxergar a verdade, a vida, conseguir enxergar um minuto gente, é muito para você, você dá um minuto para Deus, para você ter uma comunhão com Deus, fazer uma oração, faça oração do Pai Nosso, do Salmo 23, do Salmo 91, se você estiver pedindo socorro para Deus, faça oração do Salmo 40, do Salmo 70, e por aí Deus vai abençoando você, você precisa ser abençoado, mas peça, assim como o cego pediu, Jesus Cristo falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, quero ver, mas você tem que abrir a sua boca e conversar com Deus, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, meu Deus, como nós somos ingratos e falhos, Deus nos deu a vida, nos abençoou, nos dá o alimento, nos dá a natureza, nos dá tudo o que precisamos, para a nossa sobrevivência, para estarmos com Ele, e às vezes nós obedecemos o convite, mantemos distanciamento social e também mantemos distanciamento de Deus, e não devemos fazer isso, nós temos que estar bem próximos de Deus, bem próximos do Senhor, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nossos olhos serão abertos, você vai ter a sua visão espiritual, que Deus dá para você, para você se preparar para a volta de Jesus Cristo, que virá buscar o seu povo, a sua igreja, todos que o aceitaram e cumpriram todos os seus mandamentos, suas palavras, meu amado irmão, minha amada irmã, dia triste, mas por outro lado, dia feliz, porque você vai meditar e vai buscar a presença de Deus na sua vida, eu te peço um minuto, um minuto de oração com Deus, teus olhos serão abertos, bom, estamos chegando ao final do programa, quero agradecer a você por ter ficado comigo até agora, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e te abençoe e abra os teus olhos, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que te trouxe essa palavra de vida, palavra de bênçãos, bom, só peço a você também que se inscreva, me ajude aí, inscreva no canal, clica no sininho, bom, você clicando aí, me ajuda, o Youtube também me ajuda, e para finalizar, tem mais dois vídeos aí, para você puder assistir, tá bom, Deus abençoe você, sua casa e sua família, tchau, tchau, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus Cristo, faça uma reflexão, tá bom, vai ser muito importante para você, Deus abençoe você, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor